a sabedoria divina. Aqui, seu amigo evangelista Israel, compartilhando com você a mensagem de Deus, conectando você com a sabedoria divina. Mas antes eu quero convidar você para nós fazermos uma oração, e assim nós daremos o início definitivo neste aprendizado tão bacana, tão maravilhoso, que é aprender mais da palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, pai amigo, muito obrigado por mais um amanhecer, obrigado, Senhor, pela noite que tivemos. E, Senhor, quero te agradecer também por esta palavra, no qual vamos nos aprofundar aqui, Senhor, e aprender mais. Obrigado a Deus por abrir nossos olhos, por não nos deixar perecer. Obrigado a Deus porque cremos que na Tua mesa tem alimento, na Tua mesa tem o alimento genuíno para nossas almas. Senhor, abençoa estes que me ouvem, os que me ouvirão agora, os que entrarão depois, ouvirão depois, que estas pessoas sejam tocadas pela Tua Palavra, sejam impactadas com a Tua sabedoria divina, que elas aprendam mais nos dias complicados, dias de caos, e usem a Tua Palavra como arma poderosa para combater o mal. Te agradeço, ó Deus, por tudo, e graças te dou, louvo o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda honra e toda glória, e até aqui tem me protegido, tem cuidado tanto de mim como de Nadiele. Obrigado a Deus por tudo, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero fazer a leitura. Deixa eu ver, nós vamos ver se o áudio está ok, se está tudo ok. Está ok, vamos lá. Eu quero fazer a leitura do que está escrito, então. Segundo o Livro dos Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Então vamos aprender mais. Eu anotei aqui, na minha Bíblia, peguei minha caneta e comecei a anotar, os quatro locais os quais o profeta Elias visitou antes de ser levado ao céu, antes de acontecer o arrebatamento, o qual deixou o seu auxiliar com os olhos arregalados e vendo Elias sendo transportado para o céu. O texto bíblico diz assim, chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. O texto bíblico é tão claro que fala que chegou o tempo do Senhor levar quem? O profeta Elias, num redemoinho. Aonde? Para o céu. Elias saiu no primeiro lugar que Elias estava. A Bíblia diz que Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. E no caminho Elias disse, fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse, juro pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que moravam ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou, você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Aí nós temos aqui o grupo de profetas no capítulo 3 falando com Eliseu e dizendo, você sabe né, que Elias vai ser levado aos céus. Bom dia, paz do Senhor Madalena, Deus abençoe. Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você. Aí Eliseu respondeu, sim eu sei, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Aí Eliseu vai e fala, juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que moravam ali, já em Jericó, foi falar com Eliseu e perguntou, você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe? Aí Eliseu disse, sim eu sei, respondeu Eliseu, mas não quero falar sobre isso. Aí Elias disse para Eliseu, fique aqui porque o Senhor me mandou ir até o Rio Jordão. Aí para a gente fechar, mas Eliseu disse, juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram. Glorioso seja o nosso Deus. Veja comigo, veja comigo, não saia, mergulhe comigo na palavra que eu quero compartilhar aqui com você. Hoje nós vamos aprender então a respeito dos quatro lugares no qual Elias visitou antes de ser levado ao céu e junto com ele foi Eliseu. Primeiro lugar, a Bíblia relata que foi Gilgal. Primeiro lugar foi Gilgal. Segundo lugar, que a Bíblia relata foi Betel. Terceiro lugar, a Bíblia nos relata que foi Jericó. E em quarto lugar, Rio Jordão. Vamos mergulhar mais profundo a respeito e saber mais sobre esses lugares no qual o profeta Elias visitou antes de ser levado ao céu. Primeiro estágio da vida do cristão é Gilgal. Gilgal foi o primeiro acampamento do povo de Israel. Depois de passar pelo Rio Jordão. Eu anotei aqui que lá em Josué capítulo... Vamos mergulhar na palavra, nós estamos ao vivo aqui para a glória de Deus. Josué capítulo 4, lá no versículo 19. Anotei em minha Bíblia, no qual está escrito... O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês. E a Bíblia diz... E acampou em Gilgal. A Bíblia diz... A leste de Jericó. Então, nós temos aqui o povo atravessando o Rio Jordão. Mas primeiro, acamparam em Gilgal. Então, temos aqui o primeiro estágio da vida cristã. O primeiro estágio da vida cristã é Gilgal. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ver os quatro estágios da vida do homem de Deus. Do profeta Elias. No qual, aonde Elias ia, Eliseu disse... Eu vou com você. Elias dizia... Eu vou até o lugar. Vou até Jericó. Vou até Betel. Vou até tal lugar. E Eliseu dizia... Eu vou com o Senhor. Juro por Deus que eu não deixo vocês sozinhos. Eu vou com o Senhor. Então, temos aqui... Gilgal representa o nosso primeiro amor. Nosso primeiro amor. Aquele amor fervendo pelo Evangelho de Cristo. Aquele amor fervendo. E Betel representa o nosso período de preparação. Jericó representa o nosso período de desafios, de grande conquista. Já, já nós vamos falar de Jericó. Nós vamos falar de Betel. Sim. Sabe? O Jordão representa o nosso período de maturidade. De afirmação, de estabilidade. Amém? Então, vamos lá. Primeiro estágio da vida cristã é Gilgal. E Gilgal foi o primeiro acampamento do povo de Israel. Antes, depois eles passaram para o Rio Jordão. Como está escrito em Josué capítulo 4. No versículo 19. No qual acabei de ler. Foi em Gilgal que tudo começou. Gilgal tornou-se a primeira escola da vida cristã. Da nova geração dos filhos de Israel. Amém? Foi em Gilgal que Josué também fez a circuncisão de todos. Da nova geração. Olha o que diz em Josué capítulo 5, versículo 1. Até o versículo 9. E diz o texto. Todos os reis morreu do lado oeste do Rio Jordão. E todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo. Ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. Amém? Então, e como o povo de Israel estava chegando. Eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. A circuncisão em Gilgal. O Senhor Deus disse a Josué. Prepare-se algumas facas de pedra e faça uma seguinte cerimônia. Uma segunda cerimônia da circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear. Quando saíram do Egito. Haviam morrido pelo caminho no deserto. Nós sabemos que porque o povo não obedeceu. Não ouviu a voz de Deus. Mesmo tendo todas as bênçãos no deserto. Eles vagueavam por 40 anos. Para depois chegar a terra prometida. E nesse meio tempo de estar vagueando pelo deserto. Muitos deles morreram. O qual a Bíblia nos relata. Então vemos. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear. Quando saíram do Egito. Haviam morrido pelo caminho aonde? No deserto. Então a circuncisão em Gilgal foi para a nova geração. Amém? Então veja. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados. Mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram. Durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos. Mencionei anteriormente. 40 anos pelo deserto. Esse tempo todo os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus. Então nós temos aqui um relato completo. O Senhor Deus tinha dito que não deixá-los ver a terra boa e rica que ele havia jurado a dar aos seus antepassados. Eu gravei um texto bíblico que não me aguentei. Lágrimas nos olhos. Aliás, eu não gravei. Eu escrevi aí. Escrevi o texto bíblico. Falando do Senhor Caleb. No qual, junto com Josué, foram espiar as terras. As terras que emana leite e mel. A terra boa que a Bíblia nos relata. Era boa terra, mas tinha gigantes vivendo lá. Tinha que derrotar esses gigantes primeiro. Então, inclusive, eu não me aguentei porque o Caleb já estava na idade avançada. E, enfim, logo, logo vai estar ao ar esse vídeo, com certeza. Eu passei de ontem para hoje escrevendo. Veja só. Aí o texto nos revela aqui, para a gente não se perder. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais... Então, veja. Nova geração. Não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Essa foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué. Hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Primeiro amor da parte de Deus. Primeiro amor por Deus. Caindo a vergonha da escravidão. Hoje não somos mais escravos, somos livres. Então, foi em Gilgal. Gilgal, meus amigos. Foi em Gilgal que os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa. Foi em Gilgal que eles também foram circuncidados. A nova geração foi circuncidada. Foi em Gilgal. O Gilgal é o primeiro local da vida cristã. Onde a gente começa a crescer na vida espiritual. Amém? Então, foi ali em Gilgal que eles celebraram a primeira Páscoa. Veja o que diz. Josué, capítulo 5, versículo 10. E diz o texto. Os israelitas estavam acampados em Gilgal. Na planície em volta da cidade de Jericó. E ali comemoraram a Páscoa na noite, dia 14 do primeiro mês. Do primeiro mês. E diz mais o texto bíblico, no versículo 11. Glória a Deus. No dia seguinte, comer o alimento daquela terra será estorrado e pão sem fermento. Celebraram a Páscoa. Aonde? Em Gilgal. Amém? Agora voltamos um pouquinho. Vejamos. O profeta Elias estava na primeira visita, primeiro local. Gilgal. Amém? Gilgal. Gilgal é um lugar que nos faz lembrar, então, do nosso primeiro amor. Primeiro amor. Olha o que diz em Juízes, capítulo 2, no versículo 1 até o 4. Vamos olhar o que diz em Juízes? Glória a Deus. Juízes, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 e 4. Veja o que diz. Glória a Deus. Obrigado por deixar o seu like, por comentar. Um bom dia para você. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Estamos mergulhando na palavra de Deus, aprendendo mais. Veja. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4, diz. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse a Israelita. Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse, nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrube os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei esse povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Primeiro amor. Primeiro amor. Quando você se converte. Quando você se converte, você fica extasiado. Você fica, sabe? Primeiro amor. Quando o anjo do Senhor terminou de falar, todo o povo de Israel começou o quê? A chorar. Amém? Primeiro amor. Agora vamos, então, fazendo aqui uma recapitulação. Nós temos julgal. Primeiro amor. Primeiro lugar de circuncisão. Primeira escola da vida cristã. Vamos para a segunda escola da vida cristã, no qual o profeta Elias também visitou. Antes de ser levado ao céu. Veja. Betel. Escrito está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Betel. Segundo lugar da vida cristã é Betel. O nome Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Era o centro de adoração, o local mais importante de Israel, antes de Jerusalém ser conquistada por, então, rei Davi. Amém? Glória a Deus. Foi o lugar onde o patriarca Abraão armou sua primeira tenda na terra de Canaã. A gente corre e vê Gênesis, capítulo 12, no versículo 8. Tem o relato. Vamos olhar o que diz em Gênesis, capítulo 12, versículo 8. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que bom que você está acompanhando aqui esse aprendizado da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 12, versículo 8. O escrito está. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel. E ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar. Glória a Deus. Betel, casa de oração. Casa de adoração. Veja. Neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Onde Abraão, Abraão, né? Onde Abraão adorou o Senhor? Em Betel. Em Betel, meus irmãos. Betel foi o lugar onde Jacó teve o seu primeiro encontro com Deus. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Glória a Deus. Vamos olhar. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Louvado seja o Senhor. E diz o texto bíblico. Jacó saiu de Beceba e, a fim de ir para Aram, de Tardim, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então, Jacó sonhou e viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse, Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaac, seu pai, darei você e os seus descendentes a esta terra onde você está deitado. Amém? Então, temos aqui um relato. Inclusive, já como escrito ali está, o sonho de Jacó em Betel. Louvado seja Deus. Eu mencionei já nos meus testemunhos bíblicos que eu tive a visão da escada e os anjos, mas eu não tinha Bíblia, então eu não sabia desse texto bíblico. Anos depois eu fui saber desse texto bíblico, no qual Jacó também teve... Jacó, na verdade, aqui ele sonhou e eu tive uma visão, né? Foi diferente. Jacó, então, sonhou e ele viu uma escada que ia da terra até o céu. E eu tive a visão que a escada vinha do céu até a terra. Enfim, e vice-versa, né? Mas veja, foi em Betel, foi em Betel que Jacó teve o seu primeiro encontro com o eterno Deus. Louvado seja Deus. Amados, em Gênesis capítulo 31, versículo 13, nós temos o próprio Senhor apresentando a Jacó como o Deus de Betel. Vamos lá, Gênesis capítulo 31, versículo 13. Ó, eu vou anotar aqui para a glória de Deus e não perder tempo. E diz assim, eu sou, eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você dedicou uma pedra derramando azeite sobre ela. Onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se e saia desta terra para a terra onde você nasceu. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel. Amados, vamos voltar. Vamos voltar. O segundo estágio da vida cristã é Betel. Se o nome Betel significa casa de Deus, Betel é um local de adoração. Antes de iniciar a live, eu estava aqui cantarolando, adorando o meu Senhor. Porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então eu estava aqui adorando o Senhor exatamente como Jacó fez. Em Gênesis capítulo 35, versículo 1, veja o que diz. E eu leio aqui, Gênesis capítulo 35, versículo 1. Deus disse a Jacó, apronte-se e vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e o dedique a mim. O Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Amém? Glória a Deus. Sabe, Deus ordenou que Jacó voltasse para um local de adoração e construísse um altar. E construísse um altar para renovar o quê? A Sagrada Aliança. Segundo estágio da vida cristã. O qual os olhos do então a seguir profeta. Eliseu viu o profeta Elias subindo e ele foi junto a Betel. Primeiro lugar Gilgal, segundo lugar Betel. Sabe, lá em Juízes capítulo 20, versículo 18, Betel se tornou um lugar sagrado. Onde os filhos de Israel consultavam a Deus. Vamos ler. Eu gosto de ler o texto bíblico. Sabe, esse é um momento especial no qual nós aprendemos, no qual nós lemos, no qual nós dedicamos. Sabe, no qual nós somos bereanos, genuinamente mergulhamos, vemos onde está escrito o texto abençoado. Sabe, o texto sagrado. Juízes capítulo 20, versículo 18. E olha o que diz em Juízes capítulo 20, versículo 18. Glória a Deus. E diz assim, os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel. E ali perguntaram a Deus, qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamin? E o Senhor respondeu, a tribo de Judá. Sabe, Betel se tornou um local onde a gente consulta a Deus. No Novo Testamento Jesus disse, olha, fecha a porta do quarto, onde ninguém está vendo. E ora. Ou seja, ou fala comigo. Aonde você pode consultar a Deus hoje? Fugindo das vozes que falam ao seu ouvido. Fugindo do que salta diante dos seus olhos. Ficando em silêncio. Olhando para uma planície. Seguindo o exemplo de Jesus que se afastava. Ora, estava lá no meio da multidão. No meio dos comerciantes. Ora, abençoando. Sabe, ora, deixando uma palavra de esperança, de vida. Agora aguarde aqui que eu vou ali orar. Eu vou para o meu lugar de adoração. Então, devemos de seguir o exemplo do Senhor. Então, os israelitas consultavam a Deus em Betel. Amém? Em Betel. Glória a Deus. Em Betel era um lugar de consagração na presença do Senhor, como está escrito em Juízes capítulo 20, versículo 26. Olha o que diz, louvado seja Deus. Então, todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor oferta que foram completamente queimada e sacrifícios de paz. Amados, hoje nós temos a igreja, paredes, para ir lá aclamar e chorar. Eu logo vou gravar um outro texto bíblico no qual o rapaz liga para o apóstolo Paulo e diz. Olha, eu preciso que você me indique uma boa igreja. Porque as igrejas que a gente tem hoje estão viradas num caos. Eu estou procurando uma boa igreja. E aí, nos enrolar, o apóstolo Paulo indica para ele que não existe boa igreja. Todas têm defeito. O que você tem que fazer quando você vai a Betel, quando você vai à congregação, é fechar os seus olhos e prestar o melhor culto que você pode diante de Deus. Sabe, não se importar se o cabelo do fulano é azul, se ele tem uma mancha, se ele manca, se ele não manca. Ou se o outro lá canta bem ou não canta bem. O que você tem que fazer quando você vai à casa de oração, quando você vai à igreja, às paredes ali. Você está me entendendo? É prestar o seu melhor culto ao Senhor. É adorá-lo. É dizer, eu estou aqui junto dos meus irmãos para poder adorar o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Merece, merece, merece. Olha, tudo que eu faço ainda é pouco pelo que fizeste por mim, enviando o Filho Jesus, para morrer na cruz do Calvário. Sabe, então a igreja se torna o seu local de adoração. Mas você pode adorar na sua casa? Eu me lembro, eu e minha mãe, nós cantávamos. Nós adorávamos ao Senhor. Sabe, nós pulávamos. Inclusive, na conversão do meu pai, nós vivíamos isso. Sabe, nós vivíamos cantando. Numa dessa fui batizado. No Espírito Santo. Sabe, então ali era o nosso betel, o nosso local de adoração. Amém? Louvado seja o Senhor. Onde nós chorávamos, aonde nós se alegravamos, aonde, sabe, minha mãe lia o texto bíblico. Meu pai não sabia ler. Minha mãe lia o texto bíblico. Nós cantávamos. O nosso betel. Sabe? Nosso, no primeiro lugar. Sabe, o profeta Elias estava em julgal. Foi para betel. Lugar de adoração. Lugar de choro. Lugar de jejum. Lugar de se render aos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus. Lugar de consagração. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 3, o povo não subia a betel com as mãos vazias. Sabe? O povo ia para o local de adoração com as mãos. Com produtos, com coisas, com ofertas. Não iam de mão vazia. Sabe? Representa a segunda escola da vida, betel. Sabe? Uma escola bem desenvolvida. Da vida cristã. Em betel, o cristão já pode ser melhor avaliado. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo... A partir do versículo 15. 1 Samuel. Capítulo 7, a partir do versículo 15. Olha, que benção que você está aqui, ouvindo a palavra. Louvado seja o Senhor. E diz assim o abençoado texto. Capítulo 7, de 1 Samuel. Lá no versículo 15. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a betel. Todos os anos ele ia a betel. Julgar o mispa e nesses lugares resolver as questões que o povo lhe apresentava. Aqui temos alguém que era bem avaliado pelas pessoas. Ele era juiz, ele era profeta. Amém? Sacerdote. Enfim. Amados. Pulamos agora para o terceiro lugar. São quatro lugares. O qual o profeta Elias visitou antes de ser levado ao céu. E claro, Eliseu não perdeu a chance de ir junto. Jericó. Você já deve ter ouvido muito a respeito de Jericó, né? Pessoal marchando, obedecendo a Deus. Toca as trombetas agora. Marcha de novo. Marcha de novo. Toca as trombetas. Marcha de novo. O terceiro estágio da vida cristã, o terceiro lugar da vida cristã é Jericó. O nome Jericó significa lugar de fragrância. Ou cidade do bálsamo. Sabe? Foi ao pé de Jericó que o Senhor deu a ordem a Josué. As estratégias. Inclusive, já gravei mensagens a respeito. Para conquistar a cidade. Olha o que diz Josué, capítulo 5, versículo 13. Voltamos a Josué. E diz assim, Josué, capítulo 5, versículo 13 e 14. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão parada na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou, você é do nosso exército ou inimigo? Não. Não sou nenhuma coisa e nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus. Olha. Como comandante do exército de Deus, o Senhor. Aí Josué se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou e disse. Estou a suas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu. Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Veja, Josué, um comandante, um líder. Dos israelitas, se curvou diante do comandante do exército celestial. E falou, estou a suas ordens. Meus amados, aqui em Jericó, o Senhor deu as estratégias para Josué. Para a conquista da cidade. Ao olharmos para Josué, capítulo 6, versículo 22. Até o versículo 25, nós temos uma mulher chamada Raab. Toda a sua família foi salva em meio à destruição de Jericó. Jericó simboliza um mundo que deve ser conquistado pela igreja que marcha. Nós falamos o evangelho. Sabe, pelo poder do evangelho, as vidas são resgatadas, restauradas. Porque fica aqui e o Senhor se encarrega de levar para cá, para o coração. Amém? Então nós somos militantes do reino de Deus. Foi em Jericó. Jericó simboliza um mundo que deve ser conquistado pela igreja para resgatar o pecador. O meu amado Salvador Jesus disse, eu vim. Para os que estão doentes, não para os que estão bons. Eu vim para trazer salvação. Amém? Louvado seja o Senhor, foi em Jericó que Jesus abriu os olhos do cego. E agora nós vamos para o Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Versículo 29. Louvado seja Deus. E diz assim o texto amado. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar. Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calasse a boca, mas eles gritavam ainda mais. Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou. O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar. Responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e o tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver. Então seguiram Jesus. Foi em Jericó que Jesus abriu os olhos dos cegos. Sabe, o oftalmologista celestial abre nossa visão espiritual agora. Ele abre a tua visão espiritual agora. Amém? Então é o terceiro lugar que o cristão visita. E foi o terceiro lugar que Elias visitou. Junto, claro, de Eliseu. Jericó. Foi em Jericó que Jesus abriu os olhos dos cegos, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29, 34. Foi em Jericó que Zaqueu recebeu a santa visita de Jesus em sua casa. E recebeu Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. Foi em Jericó, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 ao 10. Em Lucas capítulo 10, versículo 30, está escrito que descia um homem de Jerusalém a Jericó. E foi espancado pelos salteadores, pelos ladrões no caminho. Jerusalém simboliza o lugar da comunhão com Deus. E Jericó simboliza o mundo perdido. Se está simbolizando o mundo perdido, Jericó, no mundo você estava sendo maltratado, pisoteado. Você era tapete do diabo, era cavalo do diabo. Então Jericó está simbolizando o mundo. Veja, se está simbolizando o mundo, porém Jesus Cristo simboliza a parte do bom samaritano. A parte do bom samaritano que veio a este mundo. Sabe, eu escrevi um texto que lágrimas vieram para a gente contemplar o bom samaritano no alto da cruz. Gritando de dor. Gritando, pai, está consumado. Então, para a gente contemplar, não ficar debaixo da cruz resmungando e dizendo Falou que seria o rei dos judeus, falou que desceria daí, porque não desce. Salvou um, abriu os olhos de outro, trouxe cura, trouxe vida e não desce daí. Sabe, amados, meus amigos, ouvintes deste canal. O bom samaritano veio a este mundo para resgatar todos nós. Sabe, porque fomos contaminados pelo vírus do pecado. E ele veio curar as nossas feridas. Através do seu precioso sangue que verteu no madeiro. Amém? E pelo poder do Espírito Santo, Lucas capítulo 10, versículo 34. Nessa terceira escola da vida cristã, já se encontra um crente amadurecido. Preparado para conquistar vida. Para anunciar mais a respeito do evangelho de Cristo às outras pessoas. Porque sabe que ele esteve lá. No mundão. Ele entende o que aquela pessoa está sofrendo. Sendo pisoteada pelos poderes bélicos das trevas. Então ele entende. Por isso, sabe, quando um viciado abraça aquele que está lá, jogado no chão. Um ex-viciado, né, abraça aquele que está lá. Ele entende. Amados. Eu testemunho sempre do meu velho pai que entendia os alcoólatras. Abraçava porque ele esteve ali. E ele olhava para minha mãe e dizia. Vou morrer assim. Me deixa aqui. Me deixa aqui porque é assim que eu vou morrer. Amém? Então, nessa terceira escola da vida chamada Jericó, simbolizando o mundo, você já está bem amadurecido para conquistar vidas para o Senhor Jesus. Vamos para a última. Último lugar onde o profeta Elias visitou. Antes de ser levado aos céus. Eu só prego o que creio. Amém? Prega o que creio. Como eu gostaria de estar lá ao lado de Eliseu, vendo o profeta Elias sendo levado aos céus. Amém? E também ouvindo as palavras do profeta dizendo, óbvio, eu quero o dobro de poder que você tem. Amém? Jordão. Vamos falar de Jordão. Para a gente não se perder. Para a gente não se perder. Primeiro, escola. Primeiro lugar, Julgal. Segundo lugar, Betel. Terceiro lugar, Jericó. Agora, Jordão. Louvado seja Deus. Segunda reis, capítulo 2, versículo 6. Nos mostra, então, o quarto lugar da vida cristã. É o Jordão. Quantas pessoas vão lá se batizar no Rio Jordão? Será que elas entendem realmente o significado? Sabe, o Jordão é o mais notório, misterioso rio da Bíblia. Grandes acontecimentos da Bíblia estão associados ao Rio Jordão. Quando olhamos para este lugar da vida cristã, o cristão já atingiu o ápice da sua carreira e pode testemunhar grandes milagres. Olha, Josué, capítulo 3, versículo 4, nos relata que eles atravessaram o Rio Jordão. E foi uma das grandes maravilhas registradas nas Escrituras Sagradas. A gente tem a grandiosidade do Mar Vermelho e o povo passando. Mas a gente tem também o Rio Jordão se abrindo e passando em seco. Então, veja, a travessia do Rio Jordão. Eu vou voltar lá porque eu gosto de ler o texto bíblico, para ficar bem claro para nós. Ficar mais claro que água. Amém? Glória a Deus. Vamos olhar o que diz. Obrigado pelo like. Obrigado pela presença. Josué, capítulo 3, versículo 4. A travessia do Rio Jordão. Notado está. Veja. E diz assim. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir. Pois nunca passaram esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca. Fiquem longe dela. Mais ou menos um quilômetro. E aqui em Josué, capítulo 3, versículo 4, nos relata da travessia do Rio Jordão. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir. Pois nunca passaram por esse caminho. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Enquanto, mencionei anteriormente que o Mar Vermelho se abriu uma única vez, o Rio Jordão se abriu por cerca de três vezes, o qual está revelado dentro da palavra de Deus. Sim, três vezes. Josué, capítulo 3, versículo 1. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessar o rio, eles acamparam ali. Três dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo. Quando vocês virem, o sacerdote levita carregando a arca da aliança. Nosso Deus, arrume as coisas e sigam a arca. Aqui está, então, Josué, capítulo 3, versículo 1. E lá no versículo 17, olha o que diz. Enquanto os israelitas atravessaram, pisando em terra seca, no Rio Jordão. Pisando em terra seca, os sacerdotes que levaram a arca ficaram parados no seco, no meio do Rio Jordão. E ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Aqui está o Rio Jordão, terra seca. Aqui está parado os líderes, esperando o povo passar. Em terra seca, no meio do Jordão. Escrito está, Josué, capítulo 3, versículo 17. Primeira vez, então, que o Rio Jordão se abriu. Vamos lá. Segunda vez que o Rio Jordão se abriu. Segunda vez, capítulo 2, no versículo 8. Olhamos para lá, então. Segunda vez, capítulo 2, versículo 8. Aí, Elias tirou sua capa, enrolou e bateu com ela na água. A água se abriu. E ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Rio Jordão. Vemos no texto bíblico. Elias, tirando sua capa, enrolou, bateu na água. A água se abriu. E ele, na companhia de Eliseu, passaram para o outro lado, andando em terra seca. Louvado seja Deus. Segunda vez que o Rio Jordão se abriu. Terceira vez, vamos olhar. Texto bíblico. Segunda reis, capítulo 2, versículo 14. E diz o abençoado texto. Então, bateu na água com a capa de Elias e disse, Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí, bateu de novo na água e ela se abriu e ele passou para o outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que texto abençoado. Aqui, nesse último versículo que eu li, nesse último versículo que eu li, nós vemos que Eliseu já viu Elias ir. Aí, agora, ficou a capa. Aí, então, bateu na água com a capa de Elias. E disse, Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí, bateu de novo na água e ela se abriu e ele passou para o outro lado. Na beira do Rio Jordão. Nós temos os dois passando para o outro lado. Elias é levado aos céus. Eu estou falando de um local de milagres. Num local de maravilhas. Num local de bênção, que seus olhos não conseguem compreender. Rio Jordão. Vem comigo, mergulha e veja. Os dois passam. Terra seca. Aí, Eliseu vê. Eu quero o dobro de poder que você tem. Ok? Se você ver eu sendo levado, você vai receber. Vai ser feito como você pediu. Aí, agora eu preciso voltar para o outro lado. Sobrou a capa. Bateu com a capa de Elias. O Rio Jordão se abriu. Primeiro ele fala, né? Primeiro ele fala. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ele se abriu e ele passou para o outro lado. Aí, no versículo 15. Os cinquenta profetas de Jericó viram isso e disseram. O poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele e ajoelharam-se diante dele. Amém? Amados. Rio Jordão. Lugar de milagre. Lugar de bênção. Louvado seja Deus. Jordão abriu três vezes. O mar vermelho? Uma vez. Jordão abriu três vezes. Foi no Rio Jordão que o então general Namã foi restaurado da doença do qual ele sofria. Mesmo resmungando, aí ouviu, ele foi lá, mergulhou. Mergulhou sete vezes. Aonde? No Rio Jordão. Segundo a reis, capítulo 5, versículo 10. Bom dia! Quem chegou? Vamos ver aqui. Olha, lindo sol. Bom dia. Deus abençoe. No Rio Jordão, Namã mergulhou sete vezes e foi curado. No Rio Jordão. Glória a Deus. Segundo a reis, capítulo 5, versículo 10, 14. Recomendo que você memorize e leia. No evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 5. Que se eu tiver a oportunidade de 3, Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 5 até o 6. E diz assim o texto bíblico. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, em volta de onde? Do Rio Jordão, iam ouvi-lo. E eles confessavam seus pecados e João os batizava onde? No Rio Jordão. Amados, foi ao lado do Rio Jordão que João Batista apareceu batizando multidões, batizando pessoas arrependidas dos pecados no Rio Jordão. Marcos, capítulo 1, versículo 9. O amado de minha alma, o que me faz os ossos tremer quando olho para a sua santa palavra. Ele mesmo que guiou a mão de muitos para escrever os textos bíblicos. Aleluia. Foi batizado. O amado de minha alma foi batizado no Rio Jordão. Amados, após Jesus ser batizado no Rio Jordão, a gente tem a visão do céu se abrindo, a voz de Deus dizendo, este é meu filho amado, a quem me agrada muito. Este é meu filho amado. O pai reconhece que aquele filho divino, os pais santos, pisando neste solo, perverso, reconhece a filiação. Reconhece a filiação divina de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. E do céu vem uma voz que disse, este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Foi aonde? No Rio Jordão. No Rio Jordão. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 1, Jesus voltou do Jordão, cheinho do Espírito Santo. Então, o Jordão simboliza lugares de grande experiências, genuínas com Deus. Lugar de grande milagre. O profeta Elias saiu de Julgal, ele passou em Betel, ele passou em Jericó, e ele atravessou o Jordão junto com Eliseu. Lugar de milagre. O último lugar, Jordão, lugar de milagre. Lugar de experiência com Deus. O que devemos de fazer é tirar de proveito ao mergulhar nesses textos bíblicos. Ao mergulhar na palavra de Deus, tirar proveito para a nossa vida. Extrair lições espirituais muito importantes para que a gente venha crescer espiritualmente. Porque escrito está em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. E eu quero ler o que está escrito. Lá em Provérbios, capítulo 4, no versículo 18. Olha o que diz A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser o dia claro. Amado, em algumas Bíblias diz a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Devemos tirar lições espirituais dessas passagens do profeta Elias que ele visitou antes de ser levado ao céu. Julgar o nosso primeiro lugar onde a gente se acampa junto de Deus. Onde a gente celebra as bênçãos de Deus. Onde a gente celebra onde a gente volta e lembra o Senhor na adoração. Quão grande é o meu Deus cantarei quão grande é o meu Deus lugar de adoração. Lugar de consultar o Senhor é pra cá que eu devo ir. Tu me garantes vitória? Ah! Betel aonde a gente vai não com mãos vazias mas com presentes para abençoar presentes para agradecer sabe ofertas Betel aonde a gente é avaliado Jericó cidade de bálsamo significa fragância sabe aonde a gente agora vai lá resgatar aqueles que estão sofrendo Jericó Jesus abriu os olhos dos cegos Zaqueu recebe Jesus na casa dele amém então Jericó aonde a gente leva o bálsamo santo sabe se a gente é realmente cristão a gente se importa não deixa caído no solo amém não deixa caído no solo a gente leva bálsamo a gente resgata o pecador ferido eu costumo fazer assim a gente pode estar bem a gente pode estar bem espiritualmente amém irmão Caleb a gente pode estar bem espiritualmente nas trincheiras sabe foram atingidos é aí que nós vamos lá resgatamos amém terceira escola da vida cristã Jericó que já mostra um cristão bem amadurecido para conquistar vidas para o Senhor Jesus e o terceiro lugar quarto lugar Jordão lugar de experiência lugar de milagre Rio Jordão amém glória a Deus louvado seja o Senhor vamos orar e agradecer Pai Celestial aprendemos aqui mergulhamos profundamente na tua palavra e aprendemos julgar onde a gente lembra do primeiro amor a gente renova aliança a gente fica acampado Betel onde a gente adora ah Deus Jericó aonde a gente agora vai buscar os que estão caído aonde a gente vai buscar os que estão feridos aonde a gente marcha ao redor e encontra a melhor forma porque o Senhor nos dá vitória para resgatar os perdidos os que estão contaminados levamos o bálsamo santo ah Deus nós se importamos com o que estão caído pelas vielas Jordão meu Senhor lugar de experiências de maravilhas de cura aprendemos aqui Senhor que o profeta Elias visitou esses quatro lugares antes de ser levado ao céu na companhia do profeta Eliseu ah Deus tão bom ver na tua palavra com clareza tão bom se assentar na mesa e se alimentar tão bom ver com os olhos espirituais tão bom ver Senhor abre os olhos deles para que eles vejam para que eles vejam esses quatro lugares da vida cristã Senhor motiva-os para voltar ao primeiro amor Senhor motiva-os na adoração motiva-os para conquistar os que estão perdidos tirar das garras do inimigo para ir até Jericó Senhor leva-os a atravessar o Jordão em terra seca assim como Eliseu fez assim como Elias fez assim como Namã recebeu cura assim como meu Senhor foi batizado assim como João Batista pregou e muitos se arrependeram e era batizado no Jordão lugar de experiência lugar de milagres leva-os irmãos juntos Senhor para que tenham experiência genuína contigo Senhor faz com que estas palavras fiquem no coração dessas pessoas ah Deus os que entraram aqui ficaram até agora comigo tiraram grande proveito da tua palavra tiraram grandes lições aprenderam genuinamente acompanham-os em nome de Jesus acompanham-os nos desertos nas montanhas nas planícies nos pântanos acompanham-os na travessia do Jordão na conquista em Jericó acompanham-os na adoração em Betel acompanham-os em Julgal lugar de se considerar lugar de estar ali renovando a aliança Pai em nome de Jesus acompanham-os e assim eu te peço nessa oração eu oro em favor desses irmãos para que não pereçam Senhor por falta de conhecimento da tua palavra ah Deus obrigado por este momento tão rico e tão maravilhoso na tua companhia assim eu te agradeço em nome de Jesus amém amém Deus abençoe obrigado Madalena obrigado irmão Caleb obrigado Linde Sol obrigado a todos que ficaram até o final aqui comigo Deus abençoe um forte abraço nos veremos na live à noite à noite tem uma live programada deixa eu ver se eu lembro o nome ah eu lembro o nome olha estarei falando dele Caleb não perca estarei falando de Caleb já na idade avançada né o exemplo de longevidade e fidelidade estarei falando dele amém então não perca a live da noite estarei falando de Caleb na live de hoje você mergulhou você aprendeu os quatro lugares que o profeta Elias visitou antes de ser levado aos céus Gilgal Betel Jericó e Jordão amém os quatro lugares pra você que ficou comigo até agora que Deus abençoe sua vida sua casa sua família amém que Deus abençoe a sua cidade muito obrigado pelo like pelo positivo muito obrigado Deus abençoe obrigado Lucélia obrigado Caleb Madalena obrigado também Madalena pelo valeu muito obrigado que Deus abençoe que a palavra de hoje eu creio no meu coração foi de bom proveito não só pra mim mas pra você ouvinte aguardo você então na live da noite e aguardo você durante a semana nos vídeos e o objetivo é o mesmo conectar você com a mensagem divina amém amém glória a Deus louvado seja o Senhor Deus abençoe vai ficar no gravado vai ter vídeos e tem sempre mensagens genuínas aqui pra você aprender pra você não perecer pelos pântanos da vida amém Deus abençoe um forte abraço amém 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 Obrigado.